Outra gente pintou, outra, outra... Eu não acho que ela tem, não. O peitinho do brancel, mas... ...bacana. Então, é louco, é louco. Baiana, louco. É muito correto. Ela se pintou, olha aí. Marina, Marina, você se pintou. Madalena, foi isso que... Era isso que você me mandou? É. É isso que eu falo pra você. O mal com a sua paz. Entendeu? Olá, dona Silvia. A sua filha tá ali vendo aqui. Já acordou cedo hoje. Só pra ali ver. Eita! Fala com ela, dona Silvia. Oi, filha. Tudo bem? Mamãe veio a gente conhecer o mar da Galileia. A mamãe veio conhecer o mar da Galileia. Passear de barco. Muito bom. Uma delícia. Beijo no rindequinho. Ó. Tá assim hoje em dia, né? Que tecnologia. Nossa, ela acorda cedo, hein? Que horas que ela acordou? Lá é sete da manhã agora. Lá é sete da manhã agora. Pessoal, vou mandar fotos no grupo. Se não interessar, vocês apagam do seu celular pra não carregar muito, tá? É. É jóia. Aí só quem interessa que ficam. Pessoal, agora chegou o horário do almoço. Vamos então saborear aquele delicioso peixe de Pedro. A linha de peixe tem outra opção também. É só eu. É só eu. É só eu. O que que nós temos então pra esse amigo que tá nos assistindo? Temos peixe frio vinteiro, peixe de Pedro. Temos peixe filé de peixe. Temos também peixe de frango e acho que cadáver. Muito bem. Tá vendo, gente? Tem pra todos os gostos. Então, fala no microfone as opções. As opções, fala lá em cima. Ah, tá. Pois é, meus amigos. Realize a maior viagem da sua vida. Viagem com a VPI Turismo.